Mergulhando nessas escrituras de volta, que bom contar com a sua participação efetiva. Eu louvo a Deus por sua vida e compreendo que você está também repartindo estas meditações do Mergulhando para seus amigos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre Cantare de Salomão, capítulo 1, versículo 4. Há duas expressões distintas, extraordinárias, eu diria até espiritualmente perfumadas. Diz assim, leva-me tu, iremos após-te. Coisa linda. Há duas maneiras de examinar este versículo, uma separando as duas sentenças. Não é o caso hoje. Eu vou examinar a primeira sentença. Leva-me tu. Quais são as ideias que nós podemos ver brotar desta expressão, leva-me tu? O que nós esperamos do Senhor Jesus quando falamos com Ele? Senhor, leva-me tu. Bom, primeiro, Ele nos leva para o lugar certo. Ele nos leva com amor. Ele nos leva com paciência. Ele nos leva com consolo. Ele nos leva com segurança. Ele nos leva com sabedoria. Ele nos leva com refrigério. Ele nos leva com alegria. Ele nos leva com dedicação. Ele nos leva com determinação. Ele nos leva até o fim. Ele nos leva não apenas para o nosso próximo ponto de parada nas caminhadas da vida, mas Ele nos leva ao último porto. Ele nos leva ao céu. Então, digamos sempre para Jesus, querido Jesus, leva-me tu. Até o próximo Mergulhando em Nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend